Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É agora! Luz vermelha! E de... Largamos! Meu Deus do céu! Bem-vindos, senhores! Esse é Summit Point, Mazda MX-5 E vamos embora! Vamos ver o que dá aqui! O grid está com um nível razoavelmente alto! Jesus! Calminha! Sou... O carro número 8! Larguei em quinto! Bom, estou em quinto ainda! São 15 voltas! Cuidado, essa parte aqui agora... Eu não vou muito bem não! Tanto que eles já abriram um pouco! Tudo bem! Como eles estão brigando ali... Eu com certeza... Continuando nesse ritmo aqui... Eles vão... Eu vou conseguir chegar neles! Provavelmente no final da curva 1! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora aqui... São 15 voltas, que nem eu falei! Bom, estamos na segunda já! A volta aqui é bem curtinha! Demora menos de 1 minuto! E menos de 1 minuto! Menos de 2 minutos! Vamos lá! Vamos lá! Que para um Mazdin aqui... Significa que a pista é bem curta! É... Essa é a... Rook Series, né? A... A categoria que corre com o pacote básico... Volta! Uh! Droga! 1x! Ó! Já cheguei neles! Mas o nível está bem alto aqui, cara! Eu estou com 2.000 GI rating! É só o carro número 8! De 12! Que estão na pista! Provavelmente deve estar na casa dos 2.300! Os 2.400! O Strange of the Field aqui! Correndo... Uma tarde... De quinta-feira! Então... Basicamente só tem europeu aqui comigo na pista! Preciso tomar cuidado que o meu... Ping está um pouco mais alto que o normal! Está na casa dos 200! Uma... Errei nessa última curva aqui! Essa é a curva mais importante, eu acho, cara! A última curva! Porque se fizer errado... Vai perder muito tempo! Na reta toda! Tomar cuidado ali para não sobrar nada para a gente! Nessas tredas aí da frente! Uma galera bem forte, cara! Impressionante! A pole foi 2.22.0! 2.22.0 sem vácuo, cara! Mano... Tem que ser rápido, hein! Tomar cuidado aqui! Tem o que fazer aqui! Bobeira querer ficar... Forçando a ultrapassagem onde não dá! Cuidado! Deixa aí! Meu Deus do céu! Perigo! 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 Sequência de curvas agora aqui do miolo! Muito bom! Muito bom! Um pouquinho melhor agora! Ok! Volta, volta, volta! Volta U! 100x agora! Tá bom! Tá bom! Tô melhorando! Tô conseguindo manter no ritmo deles aqui! Tô bastante... Parei até agora! Ali freia antes do... Do penúltimo cone! Um pouquinho antes do penúltimo cone! Freia até a segunda marcha! E vambora! Essa curva aqui é mais... Chatinha pra acertar! Essa aí é a última! Mas essa aqui não tem tanta importância assim! Porque logo depois vem uma... Uma curva fechada! Não perde tanto tempo! E eu vou bem aqui! Nessas duas curvas ó! Essa que eu fiz! E essa aqui eu... Vou muito bem! Eu consigo fazer ela certinho! Meu medo é aqui no miolo! Porque... Mas Jim ele tem uma tendência a sofrer demais com o efeito pêndulo! Ô caramba! Gata! Ah! Saco! Ô meu Deus! Vou ser ultrapassado! Vai, 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 vai! Olha o X! Olha o X! Olha o X! Olha o X vindo moleque! Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Vambora! Vamos fazer a tangência normal aqui! O que que esse cara vai fazer? Não, 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 não! Ah! Mas você tá de sacanagem comigo! Ah! Mas tá de sacanagem cara! O que que esse filho da mãe fez cara? O cara tava lá atrás na hora da freagem! Ah! Ah! Mas é brincadeira! Cara! Como assim, velho? Ô! Tem que ser muito sem noção pra... Fazer uma cagada dessa! Que que é isso, viu? Olha, olha, olha o manézão aí! Ah! Cara! O cara... Fica quieto, vai! Quero falar palavrão no vídeo! Nossa! Perdi umas 4 posições! Vamos, 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 vamos! Impressionante, cara! Droga, viu? Pô! Sabe o que é foda? O cara... O cara me passou... Aqui na última curva! Eu deixei ele passar, normal! Dei espaço, não forcei nada! Fiz o X lindo! E aí me acontece isso! O cara ignora a minha presença de freio que nem um maluco! Sacanagem! Ele tava muito longe, cara! Não tem cabimento! Não é que ele tava do meu lado e eu... E eu ignorei a presença dele, não! Ele tava atrás de mim, cara! Totalmente atrás de mim! Vamos lá, vamos concentrar aqui, vai! Ver se eu consigo chegar naqueles dois ali da frente! Se bem que tem um que é retardatado, então... São três! Longe, hein! Eu acho que meu carro tá um pouco... Um pouco avariado, um pouco sem potência! Ah, tá sem potência, cara! Tá sem potência! Pouca coisa, mas tá! Ah! Pouca coisa, mas tá! Pouca coisa, tá! Pouca coisa, cara! Pouca coisa, cara! Pouca coisa! Ó, tá sem potência! Eu tava acima de 190 aqui, já! Sacanagem! Fazendo uma corrida tranquila, honesta! E aí vem o cidadão! Faz isso! Nem sei quem que foi! Não interessa, né? Tomar cuidado na reduzida aqui! Porque essas reduzidas fortes, principalmente da terceira pra segunda... Às vezes... Causa surpresinhas de... Estouro de motor! Enfim, cara! Eu tava falando... Efeito pêndulo! Dos Mazdinhas, que eles sofrem muito com esse problema! É... Por conta da suspensão ser bastante mole... O carro, você fica virando de um lado pro outro assim... Ele tende a... A querer tombar de lado! Óbvio que ele não vai tombar de lado! Porque... Ele tem um centro de gravidade bastante baixo! Não muito baixo! Mas... Baixo o suficiente pra não... Pra não capotar! No Elma Towner, por exemplo! Mas... Ele perde o equilíbrio, cara! E aí você perde a traseira... Facinho! E... Junta isso... Peraí... Uh! Acho que eu ia sair da pista ali! Junta isso com o fato... Daquela parte de ser bastante ondulada... E já causar um desequilíbrio normal no carro... Aí é batata! Tô tendo a ser bastante... Precavido ali! Bastante conservador! Sétima posição ainda... Eu tô chegando nos caras ali! Tô num ritmo bom, cara! Eu não ia conseguir, provavelmente, passar... Muita gente na minha frente ali! No máximo um ou outro! Se eles tivessem algum problema! Mas eu queria andar forte naquele ritmo ali! Pra você contar os 4x que eu tomei, né? Eu tô... Quase desistindo de manter carteira A, cara! Não tem necessidade de manter carteira A... E o stress é muito grande! Porque... Provavelmente nessa... Nessa aqui já com 5x... Eu vou perder uns... 3... Um 0,3... Ali tranquilamente! Bandeira amarela! Bandeira amarela! Sumiu! Aconteceu! Estranho! Bom... Aparentemente... Não tá condicionado! Cara, tem um retardatário ali... Agindo como... Retardado, né? Olha lá! O cara retardatário tá disputando posição, cara! Descontável! O que a pessoa pensa, cara? O que que tem na cabeça? Nada, né? Tem nada na cabeça! Todo mundo sabe que você tá rápido, meu amigo! Mas se você é retardatário... Alguma coisa aconteceu com você! Deixa os caras irem! Eu não vou ganhar nada com isso! Capaz de sobrar pra mim ainda! Eu tô com... Com azar! Vamos lá! Não tô errando tanto, assim, mais essa última curva aqui! Passava só do vácuo, cara! Só um pouquinho! Opa! Aconteceu que o líder ali... Um dos primeiros ali... Peraí! Opa! Ai, meu Deus do céu! Caralho, velho! Vai pro meu lado? Você vai vir pro meu lado? Fica aí! Assim até... Uh! Passei essa mula! Enfim, aconteceu que o líder ali... Um dos líderes... Bateu, cara! Os box... Somos o sexto colocado! Tá bom! Alguém quinto, né? Tentar pelo menos... Porra, se eu conseguir passar esses dois aqui, ia ser sensacional! Mas... Sei lá! Se eu conseguir, pelo menos, chegar em quinto de novo... Tá bom! Dada as circunstâncias... Opa! Cuidado com essa zebra! Que ela joga o carro pra dentro ali! É um abraço! Essa bitpoint é a pista que eu mais gosto do pacote básico! Se você não tem o iRacing dos mistos, é Summit Point, Lime Rock Park, Phoenix, que é um Roval, que é uma mistura de pista mista com oval, e Laguna Seca, que compõe as pistas do Paco... Ah não! E Okiama! São as pistas que compõem o pacote básico! Acho que... Acho que... Não! Tem mais uma, cara! Esqueci! É um outro Roval! É uma outra... Pista... Mista com uma parte em oval, mas eu esqueci o nome dela! Não lembro qual era... Não lembro qual era... Mas a que eu mais gosto é essa aqui! Eu cheguei, hein! Ai menino! E agora? O que faremos? Modo Berserk? Ou... Uh! Modo vovó no trânsito! Vamos lá! Opa! Será que é a minha conexão ou é a dele? A conexão está estável! Não está boa, mas está estável! Quase tão importante quando tem uma conexão boa! Tem uma conexão estável! O problema está estável aqui! É difícil chegar na reta, cara! Nem com o vácuo! O carro está... Está uns 5km mais lento! Mas é o suficiente para... Complicar a minha vida aqui! Cheguei de vez aqui! Vamos fazer esse miolo bem, cara! Para pegar... O vácuo deles! Lá na reta dos boxes! Vai pelo menos me ajudar a manter perto! Opa! Vai ter treta aqui! Eu vou conseguir chegar! Consegui chegar! Muito bom! Teve uma fechadinha de porta ali! O 11 teve que tirar o pé! Eu cheguei! E agora? Uh! Meu Deus do céu! Será? Essa caceta não vai, velho! Não vai! Olha! Impressionante! Olha! Não vai! Nem com o vácuo! E agora? E agora? A gente tira o pé um pouquinho! Vai dar caquinha ali! Opa! Vai passar por fora, velho? Passou por fora? Não! Não passou por fora não! Só que ele vai ficar por dentro agora ali! Acho que o 11 vai ultrapassar! Ou não! Não! Ui! Jesus! Bem na minha frente! Os dois para... Ai! Vai! 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 Caralho! Se eu conseguir passar esses dois, eu ia ficar muito feliz, velho! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O 4 ficou um pouquinho para trás, mas daqui a pouco ele chega. Ah, meu Deus do céu. Será? Mas será? Ai, caceta. Olha, não vai, cara. Não vai, não vai, não vai, não vai. Uh, meu Deus, vai doer, vai doer, vai doer. Ai. Caramba, você faz bem essa curva aqui, hein, querido. Por fora o cara é o bicho nessa curva 1, cara. Tá por dentro, vou ter que soltar. Deixa aí. Calma. O 4 chegou de novo ali. Aqui não é lugar. Aqui não é lugar, aqui vai dar bosta. Ai. Tá por dentro, só tem curva para a direita agora. Tem uma curva para a esquerda e 50 para a direita. Droga. Vai, 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 vai. Ai, droga. Última volta. Ah, eu errei na retomada. Nossa, vou perder a posição. Cara. O que eu faço agora aqui? Já perdi, já perdi a posição. Vou fazer um 3-wide aqui, vou fazer um 3-wide. Foda-se. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, vai, 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 vai. Não, não, não. Não. Ah. Não dá. Ei, mas até o retardado, o retardatário chegou aqui. O que esse cara quer fazer, velho? Vamos, vai. Tudo bem, tudo bem. Não tinha o que fazer, cara. Não ia conseguir ultrapassar mais ali. O que você quer aqui na minha frente? Sai daqui, caceta. Que cara chato, velho. Sai daqui. O que esse cara está querendo, velho? Nossa senhora. Ah. Jota. 7x já. Tá bom. Foda-se. Vamos lá. Vamos terminar a corrida. Ah. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Arrisquei mais do que eu deveria ali. Tá bom. Sexto lugar. Carro número 8. Opa. É isso aí. Vamos dar uma voltinha básica aqui. Que deixa... Esse é um truque. Se você quer ganhar um pouquinho mais de safety rate. Ah... Dá mais uma volta. De boa aqui. Porque conta. Da mesma forma que se você bater aqui, também está contando, viu? Então... Vai de boa. Mas enfim, senhores. Corrida divertida. Apesar dos pesados. Apesar dos malucos. Na pista. Daquele... Mané. Que me obliterou. Lá no começo. E desse... Retardatário idiota aí. Foi uma corrida bem divertida. Eu sou competitivo no Mazda, cara. Não sou... Nenhum alien. Mas no Mazdinha eu... Pelo menos sei o que eu estou fazendo na pista. Eu consigo controlar esse bichinho aqui. Muito bem. Ahn... Então vamos ver se eu faço mais corridas com ele. Gosto. Eu gosto. Mazdinha é sempre gostoso. Pelo atacando o H. Bem legal. Isso aí. Fazer mais uma curvinha aqui. A gente cruza a linha para... Ganhar mais uma bonificação de voltas dadas aqui. Sempre ajuda, mas... Vou desistir da carteira A porque não dá nada. Provavelmente vai perder uns... 0,5 no mínimo. Mas é isso aí, senhores. O que eu faço aqui? Onde que eu paro? Ah, vou para a esquerda aqui, ó. Oh, freia! É isso aí, senhores. Valeu pela audiência. Deixa like, comenta, etc. Falou!